Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião. Hoje vamos chegar à parte do debate da GELAR da área de transporte e obras públicas. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço pela presença do Sr. Secretário Ramon Rosário e dos restantes membros do governo. Agora peço aos Srs. Secretários para inscrever-se para o uso da palavra. Agora vou passar a palavra ao Sr. Secretário para uma apresentação. Faça o favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou falar em português para fazer a minha apresentação. Sra. e Srs. Deputados, vivemos tempos difíceis de grandes desafios. A pandemia tem-se prolongado mais do que o desejável, com grande impacto no nosso dia-a-dia. Na tutela dos transportes e obras públicas, os trabalhos têm prosseguido de forma a transformar, o mais possível, esses desafios em oportunidades. Estamos focados no presente, com olhos postos no futuro. A nossa ação governativa tem estado centrada em encontrar e implementar ações, soluções adequadas e duradouras para a resolução dos problemas que mais afetam a população, criando condições para a promoção do bem-estar dos residentes, a par do aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento derivadas das políticas nacionais. Em breve, estará cumprido um dos trabalhos mais importantes e necessários desta tutela, pelo que há muito se aguardava e que, aliás, foi definido como a meta prioritária quando assumia estas funções. Dotar a cidade de um plano diretor, instrumento fundamental de planeamento urbanístico e de impacto a longo prazo, que definirá os princípios programáticos do ordenamento do território. Estarão, assim, reunidas as condições para iniciarmos a elaboração dos planos pormenores das diversas zonas, nomeadamente a Zona A, a maior das novas zonas urbanas planeadas e que pretendemos transformar numa área habitacional moderna. E estaremos também em condições de levar a concurso público terrenos para a construção de habitação pelo setor privado, tendo em vista o equilíbrio do mercado. Outro dos trabalhos pelo qual a cidade também tem aguardado, com muita expectativa, é o novo Hospital das Ilhas. Até ao final de 2022, concluiremos a obra da estrutura principal do Complexo dos Cuidados de Saúde das Ilhas, para que seja posteriormente equipado e mobilado. De modo a apoiar a revitalização da economia e melhorar a qualidade da vida da população, temos reforçado o investimento nas obras públicas. Entre as principais obras previstas no hub desta tutela está a construção da habitação pública, da quarta ponte de ligação entre Macau e Taiba e a extensão da rede do Metro Lixeiro. Com vista a incentivar a modernização e digitalização do setor de construção civil e a responder às preocupações ambientais, introduzimos medição de trabalhos materiais, modelagem da informação da construção, como também estamos a apostar na adoção de novos métodos de construção, nomeadamente módulos pré-fabricados, sendo que incluiremos estas exigências nos futuros concursos sempre que possível. Estamos empenhados em dar continuidade aos trabalhos e obras já iniciados e em definir estratégias sólidas para o futuro de setores chaves, como habitação, transporte, telecomunicações, ambiente, com base em dados científicos resultantes da realização de diversos estudos. Um dos principais objetivos que tem guiado a nossa ação governativa é precisamente a resolução das necessidades habitacionais. Ao nível da habitação social, no sentido da resposta a quem mais precisa de um teto, concluímos este ano 768 frações em Moá e temos ainda em construção mais de 2 mil na Avenida Vestelão Moraes e Tamaninho de Barbosa. As frações Tamaninho de Barbosa serão construídas, concluídas e atribuídas no próximo ano, sendo que as da Avenida Vestelão Moraes iniciaremos as obras da superestrutura. No âmbito da habitação económica, realizámos um novo concurso depois da alteração da lei para a atribuição de 5.254 frações na Zona A. Até ao final do prazo de apresentação das candidaturas, recebemos 11.707, das quais 8.820 com documentos entregues e 2.887 ainda com documentos em falta. Por outro lado, vamos concluir a proposta de lei de habitação intermédia no próximo ano e iniciar a obra de superestrutura de 1.815 residências para idosos no lote P da Areia Preta, no qual serão utilizados módulos pré-fabricados, um método mais amigo do ambiente. Em 2022, vamos concluir o Plano de Trânsito e Transportes Terrestres 2021-2030, continuando apostado no desenvolvimento e interconexão dos diferentes meios de transporte com uma ligação eficiente e conveniente entre as diferentes áreas já existentes da cidade, novas zonas urbanas e cidades vizinhas. Daremos continuidade à expansão da rede do Mato Ligeiro, bem como a das redes pelunais, a otimização da malha urbana e melhoria dos trabalhos permanentes de supervisão dos trabalhos de autocarros e táxis. Ao longo do próximo ano, continuaremos a acompanhar os trabalhos da construção da Estação da Barra, as linhas de Anquim e de Sepaivan, a construção da 4ª Ponte, devendo ainda lançar o concurso para a concepção-construção da Linha Este, que fará a ligação entre a Estação do Pacón e as Portas do Cerco através da Zona A. O túnel de Caó vai entrar em funcionamento a curto prazo e no próximo ano serão iniciadas as obras de transformação da parte do Terminal Marítimo da Taipa para um segundo terminal do aeroporto. No âmbito da estratégia da transformação de Macau numa cidade inteligente, decidimos prorrogar o contrato de concessão de serviço público de telecomunicações com a atual concessionária por mais dois anos, de modo a podermos estudar e repensar o futuro deste setor como a base científica, recorrendo ao apoio de uma entidade independente. Na área de proteção ambiental, será também feita uma análise geral sobre a reciclagem Macau, para podermos otimizar a rede. Concluiremos um plano de construção e instalação de água reciclada e da rede dos esgotos e daremos continuidade aos trabalhos de construção de uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais na Ilha Artificial. Tendo ainda em consideração o fenómeno das alterações climáticas, continuaremos a investir esforços nos trabalhos de prevenção das inundações e da renagem da cidade, bem como melhoria da capacidade de monitorização e previsão meteorológica. Senhoras e Senhores Deputados, A ação governativa na Total Transportes e Obras Públicas seguirá as grandes linhas orientadoras definidas por este Governo, nomeadamente buscar o bem-estar da população, promover o desenvolvimento e reforçar a cooperação e integração de Macau na conjuntura de desenvolvimento nacional. É neste sentido que os nossos serviços têm trabalhado incansavelmente, de modo a irem cada vez mais ao encontro das vossas necessidades e expectativas, implementaremos as medidas necessárias, nomeadamente ao nível da simplificação administrativa e informatização, para que cumpram eficazmente a sua função de bem-servir os residentes. O sucesso destas medidas depende incontornavelmente do apoio de todos, da Assembleia Legislativa, da sociedade civil e do setor privado. Contamos com a vossa colaboração para cumprirmos as metas definidas e para que juntos possamos transformar Macau numa cidade, cada vez mais na cidade que idealizamos, com um futuro sustentável. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.